No Couto Pereira, o Coritiba goleou o Vila Nova, ficando ainda mais próximo do acesso e do título. Léo Gago fez o primeiro. O Vila Nova empatou com Bruno Lopes, cobrando o pênalti. Mas Triguinho voltou a colocar o coxa na frente. Fabinho Capixaba ampliou logo no comecinho do segundo tempo. Pereira, de cabeça, fez o quarto. E Leonardo, com esse golaço, fechou a goleada 5x1. O Orlando Scarpelli briga direta pelo acesso e melhor para o Figueirense, que com esse gol de Roberto Firmino, garantiu os três pontos. Em São Januário, o Sport superou o Duque de Caxias e segue firme na luta pelo acesso. Wilson fez o primeiro. Dadá parou no ar e cabeceou para fazer o segundo. Ciro, depois dessa bela jogada, fez mais um. Giovanni Maranhão fez o gol de honra do Duque de Caxias, final 3x1 Sport. Quem também segue sonhando com o acesso é a portuguesa, que ontem despachou o São Caetano. Zé Carlos, de cabeça, abriu o placar. Também de cabeça, Malaquias ampliou. A Hilton, de pênalti, diminuiu. Mas a Lusa chegou ao terceiro com Marco Antônio arriscando de fora da área. Belo gol. Pela primeira vez no comando de Andrade, atual campeão brasileiro da Série A, o Brasiliense conseguiu uma vitória. E importante diante do Ipatinga, concorrente direto ao descenso. Gol único de Erivelto. Nos aflitos, o Náutico acabou goleado pelo Paraná. Wanderson, de cabeça, fez o primeiro. Rodrigo Pimpão fez dois na sequência. Amires diminuiu para o Náutico. Mas Somália, depois de lançamento longo do goleiro, fechou a goleada paranaense 4x1. Na luta contra o rebaixamento, o Lanterna América de Natal complicou a vida do Santo André. Venceu por 2x0, gols de Berg e Rony Dias. Em caso, o América Mineiro acabou perdendo. Ciel fez dois e duas vezes, cobrando o pênalti. Picão, de cabeça, descontou. Mas o Asa chegou ao terceiro, Medina, final América 1, Asa 3. No Dário Rodrigues Leite, o Icasa acabou saindo na frente com esse gol de André Nelis. Mas Danilo Santos deixou tudo igual. Guaratinga está 1 e casa 1, placar final. O Moisés Lucarelli, o Bragantino, venceu a rival paulista Ponte Preta. 1x0, Luciano Sorriso, cobrando falta.